Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e tô animado, mais um vídeo, ó, tô conseguindo fazer a parada direito, nossa, isso é fantástico, estou super feliz, de verdade. Então hoje eu vim falar sobre uma coisa simples, que é o quê? Um gostar, uma coisa simples. Eu paro pra pensar, às vezes assim, cara, quem não quer gostar de alguém simplesmente gostar de uma coisa leve, sabe? Eu digo assim, uma coisa que apaziga o coração, uma coisa de paz de espírito, sabe? Às vezes cansa, tem que ficar redescobrindo as pessoas, sabe? A gente só quer alguém tranquilo pra viver, sem teorinha, sem joguinho, sem tipo, ah, hoje eu vou fazer isso, sabe? Aquela coisa da menina, eu não vou responder, porque se eu demorar pra responder, eu vou ser meio enrolada, então eu vou demorar uns 4 dias pra responder, porque daí ele vai valorizar mais. Se ele não valorizar mais, eu sou muito mais legal, então eu vou aguentar um pouquinho, porque a gente vai ter um relacionamento sério, sabe? Leve, gostar, eu e você, tranquilo, a gente sai, janta, conversa, viagem, puta, tá legal, tá legal, não tá legal, não tá legal. Tão simples, eficaz, assim, as coisas simples, eu acho que assim, às vezes a gente tem que estender nosso direito de querer ser simples e gostar de uma coisa leve, uma coisa simples, uma coisa divertida, sabe? Uma coisa que não precisa ter teorias e jogos e premeditar, que os outros vão pensar, relaxa, relaxa, eu e você, relaxa a periquita, curte a vibe e só. Sabe, eu nem digo naqueles amores imensuráveis, que eu te amo mais que a vida, não, só um tipo, gosto de você, eu também, a gente vai crescendo juntos, tá legal, não tá legal. Sabe, isso é gostoso, isso é gostoso também. Nem toda paixão precisa ser a má loucura do mundo, óbvio que emoções loucas são legais, curtir, mas às vezes a gente só quer ficar simplesinho, ver um filme, fazer uma pipoca, ficar de boa, viajar, conversar, dividir os sonhos, simples, tranquilo, leve. Isso também é gostoso, ninguém perde ou deixa de ganhar por causa disso, acho que são momentos e esses momentos se encaixam, sabe? Então isso é muito gostoso. Então, lhe dê direito de querer ser simples, nem toda paixão precisa ser aquela coisa louca aí, confusão, sabe? Eu acho que eu também tive que ser uma personalidade, ser uma coisa mais tranquila, mais simples, mas eu e você, pô, vamos viajar, vamos cozinhar e tal. Então, assim, lhe dê direito de ser simples, de gostar de uma calmaria, de que nem tudo precisa ser eletricidade. Até porque um dia a gente cansa de separar raio do excesso dos outros, né? A gente quer alguém só, tipo, tô bem, eu também tô bem, sabe? E também as coisas vão indo e cansa conhecer e desconhecer pessoas e ter que descobrir, redescobrir a confiança em cada uma delas. Às vezes você só quer ficar tranquilinho, gostoso, bem e tal. Então quem não quer gostar de alguém simples, quem não quer ser feliz com pouco, quem não quer viajar, quem não quer ter relacionamentos leves, Mas eu acho que isso é uma coisa sem consternações, sem... Eu tenho uma preguiça de joguinho mortal, sabe? Seja você com alguém, a pessoa já fica premeditando e tendo... Relaxa, seja você, tranquilo, tá legal, se eu tô aqui é porque eu gosto, ponto final, é nóis. Então é isso aí. Hoje eu queria dividir uma coisa simples, um amor sereno. E eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho de amor sereno, de calmaria, de tranquilidade, desse gostar simples, leve, brando, gostoso e bem dividido. Até porque o relacionamento é feito o quê? De concessões. Então, amores calmos. Hoje eu tô nessa vibe de amores calmos, amores tranquilos. Então, um simples gostar pra todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Se divirtam aí, pô, eu tô tentando fazer vídeo direto e vamos lá. Se vocês gostaram, comentem, gostando. Eu tô gostando da vibe dos vídeos, eu vou me dedicando. E é isso aí. E sexta-feira tem mais um vídeo. Tananã, tananã. Como vocês já sabem, estamos testando fazer dois por semana, caso dê certo. Tananã. Quem sabe? Quem sabe? Hum, hum. É isso aí. Um grande beijo. Obrigado por ouvir e... Gosto de alguém simples. Não precisa ser nada muito louco. Às vezes as emoções são boas, loucuras também. Mas às vezes é ser simples e também gostoso. É bom levar disso. Um grande beijo.